Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Pode continuar em 2021, mas governo é contra. Será mesmo que o governo é contra? Será que não é uma onda contra o governo? Não sei. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, Alta Renda, meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte e graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. Gente, como vocês sabem, agora em dezembro acabou o auxílio emergencial ou seja, janeiro, fevereiro, março, não tem mais. Agora já era. Acabou. Mas tem uma nota onde o Congresso está buscando que o governo atenda ao pedido e continue pagando o auxílio emergencial em 2021. Vamos à nota então. O Congresso está buscando uma forma de manter o auxílio emergencial enquanto a pandemia da Covid-19 não passar. E vários sinais apontam para uma segunda onda da infecção. Mas o governo federal não está disposto a ampliar o rombo nas contas públicas. Além do projeto de lei, 5495-20, que propõe a extensão do decreto de estado de calamidade e auxílio de R$ 300 até março. Outro PL, 5494-20, propõe a volta dos R$ 600 por todo o primeiro semestre de 2021. Ambos os projetos foram protocolados há pouco mais de duas semanas e sequer foram lidos em plenário. Na prática, eles estão impedindo de irem para a votação enquanto não entrarem na tramitação das comissões que avaliam se os textos devem virar lei ou não. A lógica dessas propostas legislativas é garantir que a projeção de retomada da economia se mantenha, mesmo que o rombo nas contas públicas se acentue. Além disso, pesa a existência de um plano consolidado de vacinação contra a Covid-19, o que provavelmente impactará na retomada do emprego e renda de uma boa parte da população que agora está sem atividade. O governo federal é contra a ideia de prorrogar o auxílio por mais tempo. Ontem, dia 30 de dezembro de 2020, inclusive o presidente Jair Bolsonaro disse que o auxílio emergencial não segue em 2021. Ele está passando o final de ano no litoral de São Paulo. O projeto que propõe a continuidade do decreto de calamidade pública e o auxílio de R$ 300 é uma autoria do senador Alessandro Vieira, da Cidadania, e Esperidião Amin, do Progressista. Amin, por exemplo, defende que o governo tome a frente da discussão e proponha por iniciativa própria a continuidade dos dois institutos, mantendo assim o poder de compra e subsistência dos trabalhadores brasileiros. As duas propostas seriam financiadas pelo aumento da dívida pública, que já chega a 96% do PIB. O auxílio emergencial teve um custo aproximado de R$ 50 bilhões por mês quando pago no valor integral de R$ 600,00, e R$ 25 bilhões mensais desde setembro, quando passou a valer as parcelas de R$ 300,00. Bem, como eu vejo isso? Vocês sabem muito bem que essa onda do auxílio emergencial vem acontecendo desde março de 2020. Ocorre que para atender aquela população eram três parcelas de R$ 600,00, assim ocorreu, e logo mais houve uma manifestação onde continuou o auxílio com R$ 300,00, até dezembro. E agora acabou. Eles não querem mais. Segundo o governo, eles não querem aumentar o custo da dívida pública. No entanto, existem ondas. Entendam bem. Existem ondas de todos os lados. Deputados, senadores, que querem que o auxílio se mantenha. Mas, para o auxílio se manter, precisa de vários fatores. Um deles é que o governo aceite esta proposta. Será que o presidente da Câmara vai colocar essas pautas em vigor? Eles vão trazer em tona essas pautas? A PEC número tal, a PEC número tal, será que isso vai acontecer? Então, isso depende muito deles. Se eles quiserem colocar em pauta essas PECs, terá o auxílio de novo. Mas, neste momento, o que eu falo para vocês é o seguinte. Não fiquem esperando que o governo vai bater o martelo amanhã, depois, depois. Todos os dias, vocês podem ver aí, todos os dias, assunto de auxílio, todos os dias. Chega até cansar, não é verdade? De tanta coisa de auxílio, auxílio, auxílio. No entanto, nós entendemos também, eu, Leandro, que não acabou a Covid. Eu entendi que não acabou a Covid. Tanto que eu passei a virar do ano, Natal, dentro de casa. Eu sei que muitos viajaram e tal, mas eu não fiz isso aqui dentro de casa. Por quê? Porque eu sei que a coisa não está fácil. E agora, com essa segunda onda, que parece que vai acontecer da Covid-19, Então, logicamente, que o governo tem que enxergar isso para poder manter essa população que está mais carente, que está com dificuldade de emprego, de comprar um alimento, e dar esse apoio. Talvez, se fizesse novamente uma nova análise, junto ao Cade Único, e enxergasse essas pessoas que estão precisando, aqueles que arrumaram emprego, que saem fora do programa, aqueles que já estão trabalhando, mesmo que autônomo saem fora do programa, aqueles que não conseguem, precisam manter. Então, alguma coisa, o governo precisa fazer para atender essa população que está com dificuldade para se manter em pé. Então, eu sou a favor, sim, que o auxílio emergencial se mantenha, e que essas pessoas consigam, então, receber essas parcelas do auxílio, que seja de 300, que seja de 600, mas que essas pessoas consigam, então, receber o auxílio para continuar a batalha, a luta contra a Covid-19. Vamos ficar de olho se realmente vai acontecer alguma mudança, eu trago para vocês aqui no nosso canal. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal, cartões de crédito, alta renda, né? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto